Minha sogra, minha sogra, ô minha sogra, você viu o Gê por aí? Não, eu vi ela hoje. Você não viu o Gê não, minha sogra? Não, eu vi ela hoje. Ela saiu de casa desde de cedo e eu procuro, procuro, já procurei em tudo quanto é canto, na casa das vizinhas. Ela não veio pra cá não. Será que o Gê foi procurar fazer faxina? Eu não sei. Eita, Gê, a bichinha. E ela viu? Será? Eu vou procurar na casa que ela faz umas faxinas pra ver, viu? Viu, minha sogra? Pois vai, tem aquela não ganha. Eita, meu Deus. Gilberto, meu filho, pelo amor de Deus, eu viajei passando dez seis horas da manhã, só não sei pra onde ela ia. Eu vou dizer a coisa, não sei lá. Ô, meu amigo, você viu o Gê por aqui? Não, né? Ô, meu amigo, você viu o Gê por aqui? Não, meu amigo, eu tô trabalhando. Vai procurar a Gê no inferno, eu não quero saber de a Gê, ó. Aquilo é o carro da Gê, olha onde a Gê tá ali. É mesmo o carro dela. Eita, Gê, ela deve tá fazendo... Ela deve tá fazendo faxina no salão de beleza ali, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu, o Gê tá aqui, que é o carro dela, deve ser mesmo aqui. Carina e Mesquita. Design. É. Tá aberto. E aí, meu amor? Ô, Gê, meu amor. Olha lá. Você veio fazer faxina aqui, foi, meu amor? E eu pensando... Não, não, não foi que eu venha a cidade de mim, hein? O homem que dá pra só posso ver o livro de tu, minuto, tu vem atrás, é? Hoje eu não tinha... O que tu tá fazendo faxina? Que faxina do velho é dessa? A minha zoinha. Tô, eu vou fazer faxina da minha zoinha. Olha que coisa linda. Olha. Que linda, isso que custa? Custa? Bora, o que não é que tu tá fazendo aqui? Tu tá me procurando, hein? Tá me procurando aonde? Eu tô procurando em mercado, procurei em farmácia, procurei na casa de tua mãe. Saí te procurando, eu rodei pra lá, fosse todinha. E aí eu vim, deu o carro ali, por assim dele, rodando lá. Mas deu certinho. Deu tudo certo, porque você chegou mesmo na hora certa. Vamos. Tu trocasse, tu trocasse a faxina na... Que faxina, menino? Eu vim fazer faxina mesmo, hein? Tu viu? Vá, ó, bota cuidar que você chega na hora certa. Bora, meu. Que hora certa é a hora certa? Pra quê? Pagar o Pix. Faça o Pix. Eu já perdi. Vai fazer. Gente, vocês acham que eu saí pra fazer faxina no dia do domingo? Eu vim formar minhas unhas, meu povo. Olha que coisa linda, ó. Uma carinha aqui, ó. Minha manicure maravilhosa. Um excelente profissional. É, meu povo. E ele vai pagar, viu? Eu ia pagar, mas já que ele chegou, né? Vai pagar aí. O que vocês acham? Oi, gente. Tá certo? Deixa aí seu comentário, por favor. Pode mandar a sua mulher vim agora. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto